Peugeot Green Seminovos aqui no Auto Shopping Anicanduva, vem pra cá nesse final de semana, vai ter plantão sábado no domingo pra você comprar um seminovo revisado com garantia e bons negócios. Vou te dar um exemplo desse Volkswagen Taos Highline 2022 com teto de R$ 159,900 por R$ 149,900. Aproveita também pra ver se Nissan, a versão Sense automática 2022 de R$ 97.990 por R$ 92.990. Fiat Mobi versão Like 2022, você dá uma entrada que pode ser o veículo usado e 60 parcelas de R$ 799. Tá vendo? Cabe no seu bolso, vem comprar seu carro novo. O HB20 acabou de entrar, é 2023 e é um limite 1.0 mecânico de R$ 74,990. Só nesse final de semana, acabei de pegar o preço agora, R$ 69.990. Green Seminovos aqui na Avenida Aricanduva 5.555, aqui no Complexo Aricanduva, dentro do Auto Shopping. Bons negócios, a marca que você quer e o seu usado na troca. Vem comprar seu carro esse final de semana.